Dito um pouquinho acerca da evolução do direito empresarial e das grandes teorias que regem o direito empresarial no mundo todo e principalmente que acabaram evoluindo de acordo com a evolução também do conceito de atividade empresarial, a gente passa a falar agora um pouquinho das fontes do direito empresarial e do regime jurídico aplicável ao direito empresarial aqui no direito brasileiro. Pessoal, até o Código Civil de 2002, até o surgimento do Código Civil de 2002, o direito brasileiro seguia aquela tradição francesa de dividir o direito privado em dois grandes códigos, o Código Civil e o Código Comercial. E o Código Comercial brasileiro, que é de 1850, seguia a teoria dos atos de comércio, aquela que a gente viu na aula passada que dizia que aplicava-se o direito comercial quando se estava diante de determinados objetos que envolviam as relações jurídicas. Então, aquelas relações jurídicas que envolviam determinados objetos específicos descritos na legislação como atos de comércio é que seriam passíveis de aplicação ou de regulamentação por parte do direito comercial. O Código Civil de 2002 acabou se inspirando na doutrina italiana e adotou efetivamente a teoria da empresa. E ele revogou uma parte importante, uma boa parte do Código Comercial de 1850 e buscou uma unificação do direito privado em um único grande código, que é o Código Civil. Então, o Código Civil hoje, além de regulamentar as relações particulares, as relações estabelecidas, as relações civis estabelecidas entre os particulares, ele acaba regindo também aquelas relações que relacionam-se à atividade empresarial e que exigem a aplicação de legislações relacionadas ao direito empresarial. Hoje, pessoal, o Código Comercial de 1850 vigora especificamente na regulamentação do comércio marítimo, tá certo? Então, pessoal, como existem algumas regulamentações, então, quando a gente fala do advento do Código Civil de 2002, a gente fala, então, de uma revolução ou de uma mudança no paradigma teórico de adoção da teoria da empresa em detrimento da teoria dos atos de comércio, já ultrapassada, já num Código Comercial de 1850, certo? Pessoal, a partir daqui, a gente tem que dizer também que não é só o Código Civil que regulamenta o direito empresarial no direito brasileiro. Existem outras leis que também acabam regulamentando aplicações de normas comerciais. O que a gente tem que entender é que o Código Civil acaba estabelecendo uma teoria geral do direito da empresa, ficando a regulamentação de situações específicas a cargo de outras legislações. Então, o Código Civil rege a teoria geral do direito da empresa e o Código Comercial, como eu disse para vocês lá na sua parte 2, ainda continua vigorando para regulamentar o comércio marítimo. Além dessas duas grandes legislações que regulamentam esses dois atos específicos, a gente tem a famigerada lei das S.A., a Lei 6.404, que é lá de 76, e regulamenta as sociedades por ações. Além dessas legislações, nós temos a 11.101, de 2005, que é a lei que regulamenta hoje no direito brasileiro os procedimentos de recuperação judicial, extrajudicial e falências. Outra lei importante para o direito empresarial é a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 96, que regulamenta ou que trata das questões relacionadas à propriedade industrial no direito brasileiro. E três outras leis bastante importantes que se relacionam à questão dos títulos de créditos, bastante usados nas relações comerciais. A primeira delas é a Lei Uniforme, que trata das letras de câmbio e das notas promissórias. A Lei do Cheque, a 7357, que é a Lei do Cheque, que vai estabelecer a regulamentação para esse título de crédito específico, e a Lei das Duplicatas, que é lá de 68, que é a 5.474. Então, todas essas leis nações regulamentando a criação e circulação dos títulos de crédito, desses títulos de crédito específicos no direito brasileiro. Bom, além dessas leis esparsas e das codificações específicas dentro do direito civil que tratam da questão do direito empresarial, nós temos também, como dito, a questão da própria Constituição Federal, que regulamenta lá dentro do seu capítulo, da sua sessão de direito da ordem econômica, acaba por tratar questões importantes do direito empresarial. Tratados internacionais celebrados pelo Brasil, assinados pelo Brasil, também são importantes na regulamentação do direito empresarial, e um deles tem uma aplicação bastante significativa, que é a Convenção da União de Paris, que está relacionada, então, com as questões de propriedade industrial. E nós temos também, pessoal, obviamente, que não de aplicação do direito positivo, mas os usos e costumes mercantis que acabam regulamentando a atividade empresarial, obviamente, que não em detrimento da aplicação das legislações. Quando não contrária à legislação, os usos e costumes mercantis também são importantes fontes do direito comercial. Então, é esse hoje, pessoal, o arcabouço que se configura como o regime jurídico do direito empresarial no direito brasileiro. O Código Civil, como uma grande lei, que estabelece ali a teoria geral da empresa, a lei das SA e leis específicas que tratam de propriedade industrial, títulos de créditos, falências e recuperações de empresas, além de outras legislações, como a Constituição, que dá fundamento de validade a todo ordenamento e traz princípios da ordem econômica, tratados internacionais e os usos e costumes, quando não contrários à legislação vigente.